Eu comecei a sentir quando tinha 5 anos. Reparei que ficava muito quieta e que era um bocadinho fora da caixa porque ficava mais sozinha, mais isolada. Na altura eu também comecei a ver vultos, foi a primeira vez que eu vi vultos e claro que uma criança com 5 anos tem medo, não é? Ver vultos, ver vultos a passarem em casa, ver vultos no quarto, na rua. Com que 5 anos, fica-se assustado, mas também não se conta a ninguém, porque somos muito pequeninos ainda. Aos 8 anos estava na praia, e lembro-me como fosse até hoje, onde estava o meu primo e estava um senhor ao lado dele. Foi a primeira vez que eu vi um corba com a forma mesmo, era o meu avô. O meu avô morreu quando a minha mãe tinha 11 anos. E eu disse que está, tem um senhor ali sempre com o primo, dessa forma assim, cabelo encaraculado, assim meio moreno, assim forte, com aquela roupa. A minha mãe ficou olhando para mim assim, então? Ah, isso é o meu avô, isso é também o meu avô, e ele está sempre com ele, porque eu já o via antes, mas não via a forma. Eu até descrevi a roupa quando ele foi enterrado. E a minha mãe ficou assim, aquela de com isso, a minha mãe da ciência é enfermeira, então disse-me, fala-me mais nisso. E nessa fase aí, eu comecei a ver realmente as dificuldades da pessoa, não como contorno, mas a pessoa como se estivéssemos vivos já. Eu depois comecei a perceber e a deixar de ter medo de ouvi-los. E acontecia que a pessoa, antes de partir ali, aquelas melhoras que se fala as melhoras, ah, ficou melhor, e depois a pessoa acaba por morrer. Nessa fase aí, eu comecei a receber, portanto, não é nada por acaso, mas pedidos de pessoas de, olha, gostava de falar com os meus filhos, que não fala há muito tempo, quer falar com aquela pessoa, então eu fazia aquele ponto de ligação. Nós continuamos iguais quando partimos, não é? Há pessoas que ficam mais revoltadas porque não querem morrer, e têm filhos, têm coisas a fazer e não querem partilhar nenhuma. E então há espíritos, que são as pessoas que já partiram, que são espíritos mais revoltados, há outros que estão mais em paz, não tenho que fazer tudo, já fiz tudo o que vim a fazer, está tudo tranquilo e por aí fora. As pessoas que estão prestes a partir, geralmente, nós sabemos. Podemos não, na altura de partir, e eu tive algumas situações dessas que perguntei, então você se sente? Ah, sinto, sinto, acho que amanhã vou-me embora daqui. Quando se trabalha com esse tipo de pessoas assim, de que estamos quase a partir, é um trabalho muito doloroso. Quando eu entro num cemitério, tenho uma fila enorme, aliás, são várias filas, a quererem falar comigo e transmitir as coisas. As pessoas que estão lá no cemitério não são pessoas que partiram, uma pessoa que parte de coração ou de alma cheia, digamos assim, não está lá. Está assim na casa dos familiares, está nos jardins, está a ver bola, está a fazer coisas que ela gostava de fazer enquanto pessoa viva, física.